E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou mostrar como é que foi a minha viagem a Piranópolis, Goiás. Se você curte meus vídeos, não esquece de deixar o like, que é muito importante, o seu like. E também o seu comentário, se você curte e tem ideias para o canal, pode comentar. E também o seu feedback sobre os vídeos, o que você está achando dos vídeos, dos assuntos falados. Comentar, comentar, não esquece de comentar. E eu agradeço a todos os membros do canal, pessoal que ainda continua sendo membro do canal. Muito obrigado. E vocês fazem parte da família da ASMR. Se você quiser ser membro, é só clicar no botão seja membro. Se você ainda não inscrito, considera se inscrever para a gente crescer cada vez mais, pessoal. Bom, então, desculpa a quantidade de dias sem vídeos, pessoal. Acabei fazendo a cirurgia, mas já estou bem. Então, acabei ficando meio de repouso. Então, eu queria muito ter gravado mais vídeos, né? Estava até tentando voltar uma sequência legal de vídeos, mas acabei ficando muito tempo aí sem gravar por causa disso. Mas está tudo bem, já estou melhor, já estou recuperado. Bom, pessoal, então, vamos falar sobre Piranópolis. É uma cidade que fica no estado de Goiás, né? Cerca de 120 quilômetros de Goiânia e a 150 quilômetros de Brasília. Então, essa é a Rua do Lazer, uma rua que é muito turística. Tem muitos bares, restaurantes. É uma cidade turística, basicamente. Tem muitas cachoeiras, né? Tem a beleza do cerrado, né? Tem arquitetura colonial portuguesa. Tem várias festas, como a festa do Divino Espírito Santo, as cavalhadas. Então, é uma cidade que tem muitos atrativos para os visitantes, né? Então, muita gente vai de Brasília e de Goiânia, porque ela fica aí entre essas duas cidades. Então, acaba sendo um destino muito procurado. Talvez muita gente passe o fim de semana, né? Feriados prolongados. Então, é uma cidade muito movimentada mesmo, né? Eu percebi que nos finais de semana a cidade lota, praticamente. E foi uma experiência muito legal conhecer as cachoeiras, né? Que eu vou mostrar aqui no vídeo para vocês, as cachoeiras de Piranópolis. Essa cidade, ela basicamente foi fundada pelas pessoas que foram minerar ouro, né? Então, é uma cidade que ela nasceu, basicamente, pela mineração do ouro que tinha na região, né? Então, foram os bandeirantes portugueses paulistas. Lá pelas décadas, primeiras décadas do século 18. Então, é atraiu muita gente, né? Em busca de fortuna, que acabaram ficando por lá. E aí, o nome do lugar ficou chamado Minas de Nossa Senhora do Rosário, de Meia Ponte. E depois, ele mudou, né? Com a inauguração da capela do Nossa Senhora do Rosário, eles mudaram o nome da cidade. Foi elevado a vila, depois a cidade, né? E em 1853, foi elevado a cidade. Então, na época, era uma das cidades mais importantes de Goiás, né? Bom, então, mudou o nome depois pra Piranópolis. É, cerca aí de 1930, se não me engano, mudou o nome pra Piranópolis. Bom, então, a cidade, é, aí já é a parte da Rua do Lázer à noite, né? Você vê como é bem movimentada, é uma rua de pedestres, muito, é, movimentada. É um lugar muito bom pra dar uma volta, finalzinho da tarde aí, e conhecer, é, também as outras partes do centro histórico também, centro histórico muito bonito, né? Bom, então, eu vou mostrar agora, é, mais uns vídeos aí, é parte aérea, né? Você vê que as igrejas, tem várias igrejas na cidade, igrejas com essa mesma arquitetura, praticamente, né? Arquitetura portuguesa. E também eu vou mostrar as cachoeiras, pessoal. Fui em dois locais, apenas cachoeiras, não deu pra ir pra muitos lugares. Eu passei pouco tempo na cidade, mas o primeiro lugar que eu fui, foi a cachoeira do Apat, que é essa aí, tem vários mirantes. Mirantes que dá pra ver. aí, a vastidão do Cerrado Goiano. E essa cachoeira do Abad, na verdade, são várias cachoeiras, né? Que é um complexo chamado do Abad. Tem várias, essa é uma, uma das cachoeiras, apenas a primeira, uma cachoeira bem pequenininha, né? E a galera gosta de tomar banho. A água é um pouquinho fria, não é, não é morna, né? Obviamente, né? Como as praias do Nordeste. Mas, mesmo assim, é bem refrescante. Um dia quente, né? Não estava no ver, não é quando eu fui. Era primavera. Então, estava com a temperatura bem agradável, até depois de uma final. Trilha debaixo do sol forte. Goiano, né? Que estava muito quente aí, nesses dias que eu fui. Eu acho que, na verdade, eu acho que era em primavera ainda. Não chegou, não era verão ainda. Amanhã, essa é a ponte aí que dá acesso a cachoeira do Abad. Olha só a ponte como é. Uma ponte suspensa. Ponte bem legal de atravessar. Olha só uma vista aí. Pra sentir o drama da travessia. Olha só aí o que que tem lá embaixo. Essa é a travessia pra cachoeira principal deste, deste local, né? E a cachoeira do Abad, olha só como ela é. Ela é bem alta, né? Tem uma queda d'água aí, de não sei quantos metros. Não lembro. Mas, é muito bonita, né? Uma pena que no dia que eu fui, estava cheia, estava lotada. Tinha muita gente. Foi no domingo, então, realmente. Você vê que no dia de semana não tem ninguém, né? Teve outra pessoa que eu conheço, que foi. Ela foi no dia de semana e não tinha ninguém. A cachoeira ficou privativa pra ela. Olha só a diferença, né? Enquanto que no dia que eu fui, estava topada de gente, lotada. Eu fiz também alguns dias de drone, né? Consegui levar o drone. Olha só como é legal a vista de cima. Ela tem uma beleza muito... Beleza muito evidente, né? Embora que o tom da água não seja tão bonito assim, vamos dizer, mas a queda d'água realmente impressiona. A altura, né? Eu não sei quantos metros. Eu acho que deve ter aí, sei lá, uns 20 metros, ou talvez de outubro de 30, não sei. Quem souber dizer aí nos comentários. Bom, pessoal, então, a cidade de Pirinópolis, né? Tem um nome até meio interessante, né? O nome em Pirinópolis é uma homenagem à Serra dos Pirineus, né? Que circunda a cidade, então, então, portanto, significa Cidade dos Pirineus. Então, é um nome bem interessante, chamado também de Piri, 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 Piri. E é um dos primeiros municípios do estado de Goiás, né? Foi fundado, como eu falei, nos anos 1700, alguma coisa, né? Pelos bandeirantes que foram explorar o ouro, né? E é uma cidade que é tombada como um conjunto arquitetônico, urbanístico, paisatístico, histórico pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Foi tombada em 1989. Então, é uma cidade que é muito bonita para quem gosta de arquitetura também. Para quem gosta, além das cachoeiras, arquitetura. E a cidade tem alguns lugares como essas pontes que eu achei. São duas pontes nesse estilo. Uma ponte chamada Ponte Pênsil. É uma área muito bonita para tirar foto, né? Para quem gosta de fazer trilha, né? Tem algumas trilhas aí urbanas nesse trecho aí. Então, eu achei muito divertido aí dar uma volta. Então, eu volto aí nesse local. E são duas pontes no total, né? Uma chamada de nova e outra chamada de velha. De Ponte Pênsil. Antiga. Ponte Pênsil. Bom, e a cidade, ela fica no Planalto Central, né? Então, para quem conhece a região, é uma região aí que tem uma... Aqui, gente. Bom, e além do turismo, né? Ela tem várias formações aí de mineral, né? Também. Quarteto. Uma rocha muito usada na construção civil, para pisos e tal, também é chamada de pedra de Perenópolis também, pedra guiana, pedra mineira, enfim, vários nomes. Então tem vários morros, serras na região também. Uma região muito rica, gostei demais, com essa arquitetura colonial portuguesa. E as cachoeiras, é um destino muito bom. Bom, e agora eu vou visitar para vocês aí o Museu do Divino. É um museu que mostra vários itens da festa do Divino Espírito Santo. É uma festa que acontece todo ano em Perenópolis, que atrai muita gente, muitos católicos. e turistas para ver, que é um espetáculo à parte. Então esse museu, ele mostra vários itens da festa, vários vestimentos, vários utensílios usados nas processões e tal, os estandartes, essas estátuas. Também tem vestimentas e várias fotos das festas antigamente, como eram, nos anos anteriores. Então, é um lugar muito interessante para quem gosta de eventos típicos, de culturais folclóricos. Olha só instrumentos aí, musicais usados também. Roupas aí que as crianças usam nas festas, tem estandartes aí muito bonitos realmente. Um local que preserva realmente a memória desses eventos, também essas roupas aí, desses bichos esquisitos aí. Máscara que eles usam muito, isso é bem típico mesmo da região, né. Esses bichos esquisitos aí, tem toda a cidade espalhados em vários lugares, sentados nos bancos das praças e tal. Então é muita riqueza cultural, né, que tem. E aí o cartaz aí. Bom, então aí o Cine Pirineus é um dos cinemas que tem na cidade e lugares para disposição e tal. Ele estava aí em reforma nesse dia aí, então não deu para entrar. Mas é um lugar realmente muito bonito ali, o pôr do sol, né, essa aí. Esse é o local que os locais gostam de ir para ver o pôr do sol, para tomar um banho aí de rio. Não sei se a água é própria para banho, mas a galera usa muito esse rio para tomar banho. Bom, e aí outro lugar que eu fui, né, que foi Cachoeira Bom Sucesso. E foi um lugar que eu gostei bastante, porque não tinha ninguém, praticamente pouquíssima gente. Eu fui num dia de semana, então o lugar ficou quase todo só para mim, vamos dizer assim. Então, esse aí é um dos primeiros lugares, que aí é bem rasinho, né, para criança, praticamente. Mas dá para se refrescar bem. E o dia estava muito quente aí, então foi muito gostoso o banho. Neste...estas cachoeiras aí. Olha, suas quedas estavam bem... bem fraquinhas, né, caí do lado de cima. E aí, outra cachoeira, né, da trilha, uma cachoeira pequenininha também. E agora, outra cachoeira, que tem que subir, com vários degraus. E essas trilhas todas que eu fiz, foram trilhas fáceis. E essa aí é a cachoeira mais alta, se não me engano, é a cachoeira de bom sucesso. Que, em algumas fotos, essa água fica mais azul, né, dá para ver que a água estava mais azul. Então, aí já estou com o drone mostrando um detalhe aí para vocês. Cachoeira, cachoeira de bom sucesso. Que fica muito perto da cidade, né. Eu acho que é uma das cachoeiras mais perto, fica da cidade mesmo, do centro da cidade. Enquanto que outras, são cerca de 30 minutos, uma hora de viagem. E foi muito agradável, realmente, essa visita. Você vê que não tem ninguém. Então, foi muito bom. A dica aí, para quem quiser ficar com a cachoeira, com pouquíssima gente, nas suas fotos, é só chegar lá. E em dia de semana, que aí, está tudo certo. Dia de semana, não tem quase ninguém. E olha só que bonito, realmente ficou. Imagina, a galera das antigas vendo essas cachoeiras aí. O pessoal que estava explorando o ouro, acaba encontrando cachoeiras, assim como essa. Muito massa, muito massa mesmo. Olha só a outra ali. Muito bom, muito bom mesmo. Gostei demais, recomendo. Também, quem gosta de ecoturismo, visitar também a Chapada dos Veadeiros, que é muito bom. Fica em Goiás também, só que fica mais ao norte. E também, conhecer mais cachoeiras, né? Infelizmente, não deu para conhecer mais cachoeiras. Só conhecer esses dois lugares aí, que é a Cachoeira do Abade. E também, as Cachoeiras da Fazenda, bom sucesso. Olha só como bom. E eu fiquei... Boi aí! Fiquei boiando aí... Essas águas... Olha ali... Embaixo... Dá vontade de acampar e ficar por aí, passar algumas horas... Se você gostou, se você gostou, não esqueça de deixar o like e também comentar o que você achou do vídeo, sugestões para novos vídeos e até a próxima. Se inscreva no canal.